Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Me Brigadeirando. E na série de doceira pra doceira, eu trago aqui uma dica pra vocês fazerem pra ceia de Natal ou até mesmo pra vender. Aproveitando que a gente tá nessa moda de naked, hoje vamos fazer o naked Tony. E pra fazer o naked, eu tô utilizando aqui um panetone de compra. Vocês devem escolher um panetone bem gostosinho. E eu também vou utilizar brigadeiro do ponto cremoso. Já ensinei aqui no canal a fazer esse brigadeiro. Ele tá embalado nesse plástico fio, que eu também ensinei essa técnica aqui no canal. Depois procurem nas playlists brigadeiros. E também vamos utilizar pra decorar umas cerejinhas em calma. Eu também vou utilizar esse saco de confetar com bico pitanga pra deixar o doce bem bonito. Então pra começar a gente vai cortar o panetone em três fatias iguais. E eu vou umedecer um pouquinho com a cauda da cereja. Mas se vocês preferirem, não precisa colocar. Vocês podem somente substituir a cereja por morango. E agora a gente coloca o pacotinho de brigadeiro dentro do saco de confeitar. Basta cortar essa pontinha do saquinho de brigadeiro e colocar dentro do saco de confeitar. E pronto! Tá começado a decorar o seu panetone. Eu vou colocar aqui uns biquinhos. Eu vou colocando então em toda a superfície do panetone pra ele ficar bem recheado. Coloca a próxima camada de panetone. Volta a molhar com a cauda. E volta a colocar mais brigadeiro. Pronto! Agora pra decorar por cima, eu estou utilizando o ganache. E o ganache é super fácil também. Estou sempre ensinando em vários vídeos aqui do canal. Que é só misturar nas gotinhas de chocolate nobre com creme de leite aquecido. Pronto! Já tá feito o ganache. E agora pra decoração, eu estou utilizando aqui brigadeiro de enrolar belga. Também já ensinei aqui no canal. Vocês podem utilizar qualquer sapo de brigadeiro. Essa aqui é só uma dica pra vocês fazerem e usarem a criatividade de vocês. E finalizo aqui então com as minhas cerejinhas só pra dar um toque final no meu panetone. Viu como ficou lindo o nosso panetone? A dica que eu dou pra vocês venderem é que vocês façam no próprio dia da entrega. O panetone é importante que coloque numa caixinha bonitinha. E preferência aquelas transparentes pra parecer essa decoração maravilhosa. E lembrando que o panetone não pode ficar aberto, esposo assim, mais do que um dia. Porque ele resseca. Ficou uma delícia. Bem recheadinho. E vale a pena deixar na mesa de Natal. A dica que eu dou pra vocês venderem o panetone é que vocês façam a ficha técnica que eu já ensinei aqui no canal. Quem não sabe o que é ficha técnica, nada mais é do que a gente colocar numa planilha ou num caderninho todos os ingredientes utilizados na receita, somar só aquilo que a gente utilizou de verdade. Por exemplo, se eu comprei um pacote de chocolate em pó pro brigadeiro e eu só utilizei 25 gramas, é só 25 gramas que a gente vai contabilizar na receita. E não se esqueça também de colocar sua mão de obra, o tempo que você gastou pra preparar esse panetone. E também os custos adicionais, que geralmente eu coloco 10% sobre o valor da matéria aqui. Então dá uma olhadinha no vídeo aqui em cima, aprenda a fazer a ficha técnica e acesse a minha planilha que eu deixei disponível pra vocês. Se vocês gostaram, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos e não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. E eu vou continuar comendo aqui o meu panetone. Então é uma delícia. Um beijão. Um beijão. Feliz Natal não, porque ainda eu vou gravar mais vídeo.